A diretoria colegiada da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovou a publicação do edital de concessão de quase 305 quilômetros da BR-381 entre a capital mineira e governador Valadares. Com previsão de 10 bilhões de reais em investimentos, a concessão será leiloada no dia 29 de agosto deste ano. A previsão é que o projeto seja leiloado até agosto deste ano. Serão 30 anos de concessão, com mais de 10 bilhões de reais em investimentos. Esta é a terceira vez que o governo federal abre o processo de licitação para as obras de duplicação da BR-381. Nas anteriores, não apareceram empresas interessadas em participar do leilão. As melhorias planejadas incluem a conclusão de 27 quilômetros de duplicação de obras remanescentes e mais 106 quilômetros de duplicação de novos trechos. Além disso, está prevista a implantação de quase 83 quilômetros de faixas adicionais, 9 quilômetros de vias marginais, 20 passarelas, 15 passagens de fauna e uma rampa de escape. São previstos em torno de 10 bilhões de investimentos durante os 30 anos de concessão, nesses 304 quilômetros da capital até governador Valadares. O que se vê e o que teremos? São 134 quilômetros de duplicações, 138 quilômetros de faixas adicionais, 12 quilômetros de faixas marginais, inúmeros pontos de ônibus, passarelas, ponto de parada e descanso para caminhoneiros, área de escape, conectividade. E trazer a modernidade, regulatória, contratual e além disso, conectividade, iluminação de LED e uma nova diretriz apresentada pelo Ministério dos Transportes, de apresentar infraestrutura resiliente, uma verba direcionada a poder, trazer a nova realidade climática e projetos sustentáveis também nessa concessão. A nova proposta de concessão da BR-381 passou por uma revisão. O que muda são os dois lotes entre Caeté e a capital mineira. Nestes trechos, as obras serão executadas pelo DENIT, enquanto que a duplicação até governador Valadares será feita pela empresa vencedora do processo de licitação. Tem três mudanças cruciais, seja ela do ponto de vista contratual, regulatório e econômico. E também, podemos dizer, nesses três vertentes de obras. A parte principal, ou dentre as partes principais, é a retirada da execução das obras e o reassentamento do lote 8, logo na saída de Belo Horizonte. Um grande desafio que tem, não apenas desapropriar aquelas famílias, mas também realocá-las em um local de condições que possibilite uma moradia segura, que traga também estabilidade. Isso foi retirado deste projeto, vai ser executado pelo Poder Público, pelo Ministério dos Transportes, através do DENIT, onde você tira um grande ônus de valores que não eram financiáveis, o que foi apontado pelo mercado. A expectativa é que a duplicação da rodovia gere aproximadamente 70 mil empregos no Estado de Minas Gerais. Neste sábado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai interditar parte da BR-381 entre 8 da manhã e 6 da tarde. O bloqueio será para reparos emergenciais na cabeceira da ponte sobre o córrego da onça. A rota alternativa para quem precisar viajar é o acesso pela MG 760. No entanto, em Timóteo, a circulação de veículos com carga acima de 23 toneladas está impedida. Obrigado.